Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas e truques no universo da tatuagem. Para você que é tatuador iniciante, aspirante tatuador, que está começando agora, quer se aperfeiçoar, conhecer um pouquinho mais sobre alguns aspectos. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho, falando de máquinas de tatuagem, eu já fiz um vídeo básico falando sobre os tipos de máquinas principais, as maneiras de você regular muito por alto para você conhecer. Então se você quiser, você clica aqui e hoje eu vou falar especificamente sobre uma máquina que eu adquiri recentemente, que é puta maravilhosa, é uma máquina rotativa de ponta, que é essa aqui, a Stingray da Ink Machine. E aí eu estou usando ela há pouco tempo, eu prometi que ia fazer uma review sobre ela, falando sobre o que eu achei, as características dela, o que eu senti usando ela nesse pouco tempo que eu estou fazendo isso e que eu estou migrando o meu trabalho todo para só essa máquina por enquanto, né? Eu estou abandonando as outras que eu usava por várias questões, até pela questão de migrar de agulha para cartucho. Eu falei sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar aqui o link também, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto. Mas antes de ir para o vídeo direto, eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho, ir aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Lembrando que, porra, isso vai te fazer ter acesso a esse conteúdo sempre aí na sua timeline, sempre que eu postar um vídeo novo falando sobre dicas, truques e outros assuntos, né? No time-lapse, no meu dia-a-dia, aqui como tatuador, se você tem interesse em receber mais conteúdo como esse, se inscreve aqui embaixo e não deixa de dar um like no vídeo. Dá essa curtida aí que é muito importante para divulgar, para fazer o vídeo crescer, ter mais alcance e aí o canal crescendo, né? A gente vai sempre poder trazer mais conteúdo aqui para você, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a Stingray. Bom, eu vou chegar um pouquinho mais perto para falar sobre ela, tá? Vou mostrar aqui na câmera, então vamos ver se assim vai dar certo. Qualquer coisa depois eu experimento fazer em outro formato, mas eu acho que vai ficar bacana sim. Essa é a Stingray, ela vem em várias cores, né? Eu, no caso, escolhi dourado não por opção, mas porque era a única que tinha disponível e, porra, eu não ia deixar de comprar ela por causa da cor, porque, na verdade, o que importa mesmo é o desempenho, né? Eu achei ela bem bonita. Se eu fosse escolher a cor, eu teria escolhido um roxo, um turquesa, que são as cores que eu mais curto, que eu uso mais aí no meu trabalho. Mas, bom, essa é a maquininha, tá? Ela é uma máquina rotativa, não direct, né? Ou seja, ela não tem o eixo dela preso diretamente aqui no batedor, fazendo com que ela não tenha nenhum amortecimento, não. Ela tem uma série de mecanismos aqui para distribuir essa rotação, de forma que o batedor, ele seja amortecido. Ela tem esse sisteminha de amortecimento aqui no topo. Falei sobre a diferença entre direct e não direct no vídeo que eu falo sobre máquinas, né? De bobina e rotativo, então, se você quiser, você confere lá. Mas só para ilustrar, eu tenho aqui uma máquina custom do Jabá, que eu usava principalmente para pigmentação, para sombra e para pintura. E olha como o batedor dessa máquina rotativa aqui é preso diretamente no eixo. Tá vendo aqui? Ela é presa no eixo, né? O eixo dela gira aqui e faz esse batedor subir e descer. O fato dele ser preso direto aqui, sem nenhum tipo de amortecimento nesse movimento, acham que ela seja uma direct. Já aqui, a gente tem uma máquina que não é handmade, não é feita à mão, não é custom. Tem uma engenharia, né? Todos os modelos saem exatamente igual de fábrica. E aí, aqui, você consegue entender que nesse sistema interno dela, você tem também um eixo que faz esse movimento de girar, mas que aqui dentro você tem um sistema de molas que faz com que esse batedor seja amortecido. Então, aqui em cima, você tem um ajuste, né? Uma pecinha que você pode girar. E aí, aqui dentro, tem uma mola. Então, aqui tem uma roxa que, se você gira, você pressiona mais a mola ou deixa ela menos pressionada. Isso, na prática, faz com que o batedor, quando suba, né? Ele pegue a mola mais pressionada, então ele amortece menos. Ou ele pega a mola bem esticadinha, então ele tem um amortecimento mais comprido. Ele usa todo o comprimento de amortecimento ali da mola. Então, de acordo com a minha vontade, eu posso girar aqui e fazer com que essa batida fique mais macia, ou seja, mais amortecida ou mais dura, mais próxima do que seria uma máquina direct, sem nenhum tipo de amortecimento. Esse componentezinho aqui, você pode observar que ele tem uma molinha aqui dentro, mas ele tem uma roscazinha, então, ó, conforme eu giro aqui, ela vai mais pra trás ou mais pra frente, tá vendo? Isso aqui é uma espécie de roldanazinha, ela é solta, tá vendo? E ela simplesmente serve pra substituir o uso do elástico, ou seja, a agulha que eu vou prender aqui, a haste da agulha nesse batedor, em vez de eu botar um elástico pra travar a agulha e impedir que ela vibre muito, que ela saia do eixo, eu tenho aqui esse componentezinho que eu simplesmente vou girando até ele encostar onde ficaria aqui a agulha, ele faz uma pressãozinha que eu escolho o quanto vai pressionar, mais ou menos isso, vai fazer com que a agulha fique paradinha ali, é um sistema pra prender a agulha, que substitui o elástico, é muito mais eficaz, dá uma firmeza, um controle muito maior pra batida da agulha e, consequentemente, são um desses fatores, um motor puta desempenho, sem atrito, que bate muito macio, com uma frequência muito mais regulada e uniforme de batida, e com esse componente aqui que prende a agulha no seu eixo melhor do que o elástico, faz com que essa, assim como outras máquinas rotativas com uma engenharia mais de ponta, elas tenham uma batida mais uniforme, elas façam uma linha menos mastigada, com uma variação menor de espessura, de tremida, né, e ela é levinha, então, porra, faz uma diferença enorme, assim, na hora de traçar, e também na hora de pintar, porque, pô, não cansa a mão, não vai te dar, e de repente uma tendinite, que é um problema que muitos tatuadores passam com alguns anos de profissão. Essa é uma visão geral da Stingray, Stingray X2, O modelo que eu tenho é o X2, que, se eu não me engano, além de ter um motor um pouco melhor e tal, ele tem uma diferença, pelo que eu andei pesquisando aí, a principal diferença tá nesse componente aqui, ó, tá nesse componente aqui, ó, vocês estão vendo que tem um parafusinho aqui, com um plásticozinho preto? Isso aqui é uma parada que eu desaparafuso, de uma forma muito simples, com um conjunto de chaves que vem com ela, tiro essa pecinha, e aí, ao tirar essa pecinha, sai uma mola, uma outra mola que tem aqui dentro, tá? Essa mola é um segundo conjunto de amortecimento da batida, então eu tenho amortecimento ao subir e ao descer, pelo que eu entendi aí, dando uma pesquisada, entendendo melhor o funcionamento da máquina. Então, tirando essa molinha que tem aqui dentro, que no modelo X2 é muito mais fácil de tirar, porque tem esse componentezinho aqui que é só soltar, e ela sai por aqui, parece que no modelo anterior é um pouquinho mais difícil de desmontar isso. Tirando essa mola daqui, eu tiro o amortecimento de baixo, o amortecimento na parte que o batedor desce, e aí, aqui em cima, eu regulo para ela ficar o mais firme possível, a mola dura, né? Ou seja, sem amortecimento, a mola dela subir também. Tirando esses dois amortecimentos, ela fica como se ela fosse uma direct. Ah, mas porra, aí você vai perder todas essas nuances de regulagens incríveis que ela tem de fábrica, realmente, elas são incríveis para tatuar com agulha, isso é maravilhoso, mas eu quero tatuar com cartucho, então eu tenho que transformar ela numa direct para que a única regulagem possível seja a potência da máquina, que vai fazer ela bater mais rápido ou mais devagar, né? Ou seja, mais forte ou mais fraco. É a maneira como essa máquina, ela é feita para usar o cartucho, né? Então ela tem que ser adaptada aí para usar cartucho. E aí, vamos lá, eu pego e boto nela um grip, que é um adaptador de cartucho que eu comprei. É esse gripzinho aqui, ó, da Big Wasp, tá? Gripe adaptador para cartucho, tá? Esse especificamente, ele é regulável, eu posso girar aqui, e aí essa pecinha, ela vai mais para frente ou mais para trás, o que vai empurrar, né, a ponta da agulha do cartucho mais para frente ou mais para trás, né, fazendo com que eu bote mais ou menos ponta, e aí regulando o que seria aí o curso da batida no sistema de cartucho. Por isso que é importante pegar um adaptador regulável, já que o fixo não permite que você regule a entrada e a saída da ponta da agulha. Então, diferentes cartuchos, às vezes, tem uma medida um pouquinho diferente, então você não vai conseguir usar um cartucho, vai conseguir outro, um vai ficar com a ponta muito para fora e outro muito para dentro, e aí você está ferrado. É, por isso que é importante essa regulagem. E aí, bom, o adaptador vem com uma haste, né, que eu vou botar aqui dentro, que é semelhante à haste de uma agulha normal, a diferença é que eu não vou trocar, eu vou usar essa haste única para tudo. Vou montar aqui para vocês verem. Pronto, está aqui, ó, está montada a minha Stingray X2 com o grip adaptador ajustável para cartucho da Big Wasp. Também não tive a impressão de cor, por isso que ficou esse carnaval de cores aqui, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Olha o que eu estava falando, eu tenho a haste aqui do grip adaptador, ela passa por dentro do grip que nem seria, né, um sistema de agulha e biqueira normal, só que aqui, ó, esse é o truque, a ponta desse grip, ela tem um encaixe de cartucho, né, então, ó, esse aqui é um cartucho que eu abri só para mostrar para vocês, tá, depois eu vou descartar, lógico, vocês vão fazer isso com luva na hora que vocês estiverem tatuando, mas aqui eu estou só exemplificando. Então, ó, você vai pegar aqui o cartucho, ó, esse é o cartucho, está vendo que tem aqui, ó, um sistema de amortecimento interno, aqui dentro tem uma membrana que faz ele entrar e recuar, que quando eu aperto ele vai para frente, dá uma resistência, e quando eu solto ela recua, volta para a posição da agulha interna, e aí, à medida que a máquina bate, ela vai, ó, pum, 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 então, ó, você pega o cartucho, plugou aqui no grip, girou para encaixar e travar, pronto, ó, essa é a maravilha da facilidade do sistema de cartucho. Ah, preciso trocar, eu chego aqui, ó, girei, puxei, saiu, soltou, pego uma outra ponta, um outro cartucho diferente, chego aqui, pá, encaixo, giro de novo, já está prontinho para uso, você pode fazer isso com a máquina batendo, inclusive, sem ter que trocar a haste, sem ter que trocar a gripe, lógico, você vai proteger, embalar isso num plástico, e aí, de repente, até passar aquela bandagem, né, que faz com que a sua pegada fique mais firme, que vai dar aspereza, né, do que segurar no plástico e ficar deslizando, então, você vai proteger toda essa parte aqui, deixar ela toda envolta no plástico, para não ter nenhum tipo de contaminação, e aí, só a ponta vai ser trocada, a tinta fica toda dentro aqui desse compartimento da ponta, ela não passa aqui para trás, e isso faz com que não haja contaminação no gripe, na haste, diferente da agulha, por isso que a agulha, você descarta a agulha e a biqueira junto, porque a tinta passa dentro da biqueira, e, né, do gripe da biqueira, e contamina tudo, mas aqui não, você vê que é tipo um compartimento, onde você pluga, não tem ligação com a ponta, não tem ligação interna com a ponta, onde vem a tinta, então, é essa parte aqui, que é a única parte contaminante, que você vai ter que descartar, mas, bom, o que eu achei, quais foram as minhas impressões sobre essa máquina, sobre a Stingray, primeiro, eu achei ela leve, o que é maravilhoso, porque, porra, né, dá uma, pelo menos para mim, dá mais firmeza para traçar, sei que muita gente está acostumada aí, com o peso da máquina, que faz contraponto, e você se acostuma, né, e tal, mas, assim, isso cansa, é, isso pode gerar tendinite com o tempo, e a verdade é que, porra, uma máquina levinha, você também pode se adaptar, e é dar o peso na sua própria mão, é, eu gosto disso nela, o motor dela é muito estável, a batida dela, ela é meio silenciosa, não é tão silenciosa, quanto algumas outras rotativas, ela é muito mais agradável, do que uma máquina de bobina, aí, pé, no teu ouvido, e eu confesso que eu usei ela muito pouco, com agulha, porque eu já fui direto com cartucho, eu comprei ela para isso, mas, do pouco que eu usei com agulha, eu não me adaptei, talvez fosse uma falta de insistência, mas a verdade é que eu não gosto muito desse sistema de amortecimento, de regular no amortecimento da batida, porque eu me acostumei com aquela direct ali, que eu usava do Jabá, então a verdade é que, mesmo ela em agulha, eu provavelmente usaria aí no sistema direct, deixando ela mais firme, para regular na minha mão, mas, pô, o motor dela é muito estável, a batida dela é muito precisa, ela vale o preço que ela tem, que não é barato, é salgadinho, então, assim, é um puto investimento que eu fiz, e que, caralho, está dando um retorno imediato, ela junto com o cartucho, na hora que eu usei a primeira vez, em alguns trabalhos que eu peguei, esse para começar, tipo, caprichadão, com o pé na porta, eu já senti uma diferença enorme, de evolução, de entrega técnica, de acabamento do trabalho, então, valeu, valeu todo o investimento, eu recomendo, então é isso, essa é uma apresentação aí, mais básica da Steam Ray, essa é a maquininha que eu estou usando, atualmente, para quem pergunta, para quem tem curiosidade, ela foi um big deal, assim, uma grande diferença, de evolução aí, do meu trabalho, já estava aí, há um tempo, pensando, pesquisando, para saber qual rotativa, dessas mais de ponta, que eu ia comprar, e, principalmente, aí namorando, aí a ideia de passar, usar cartucho, em vez de agulha, foram essas as minhas escolhas, e eu espero que vocês tenham, entendido um pouquinho, o porquê, que eu tenha conseguido trazer, um pouquinho da minha experiência pessoal, e que de alguma forma, isso ajude vocês, não necessariamente a usar, é a mesma máquina, ou a buscar a mesma solução, mas refletir, sobre as diferenças, as diferentes possibilidades, né, de você, organizar aí, o seu método de trabalho, de acordo com as ferramentas, que você vai ter, e as opções, são infinitas, então é isso, cara, você tem que pesquisar, testar, para ver se você se adapta, infelizmente, às vezes, você vai pegar uma que você não vai curtir, e você vai lá, revende, procura uma outra, e está sempre buscando achar as melhores ferramentas, não só para o que você quer fazer, mas também o que você se sente confortável usando, que você domina mais, é importante você tentar extrair o máximo possível, de cada uma dessas ferramentas, dessas máquinas, agulhas, cartuchos, tudo isso que a gente tem à disposição, pesquisando, aprendendo, estudando, e se desenvolvendo sempre, espero que vocês tenham curtido, mais um vídeo, e por favor, se você gostou, não deixa de dar um like, aqui embaixo, fala aí nos comentários, quais máquinas você usa, para que você usa cada uma dessas máquinas, se você já está totalmente adaptado, se você gosta, se você sente falta de buscar uma específica para algum tipo, fala aí, que eu quero muito saber qual é o tipo de máquina que vocês estão usando, para que e por que, e vamos trocar ideia, beleza? Então é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo, quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse logo redondo, que está aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas, que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo, para a gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos, aqui na tela, pode ser que você também goste!